Eu quero tratar, no dia de hoje, de uma matéria que foi aqui também motivo de um discurso do senador Romero Juca, enaltecendo a aprovação da PEC do Orçamento Impositivo. Todos nós, deputados e senadores, lutamos intensamente para, sem dúvida nenhuma, resgatar essa condição de independência da ingerência do Executivo na liberação de nossas emendas. É, sem dúvida alguma, a alforria do Legislativo brasileiro perante essa tutela que o Executivo impõe aos parlamentares de uma forma constrangedora. Muitas vezes, aquele município era ameaçado de não ter a sua emenda empenhada porque o parlamentar não votou de acordo com a vontade do Palácio do Planalto. Essa prática, ela não é apenas deste governo. Acho que o debate tem que ser feito com toda clareza e, ao mesmo tempo, sem nenhum subterfúgio. Isso, infelizmente, prevaleceu durante muitos anos. Até que o deputado federal, Henrique Eduardo Alves, numa iniciativa e também num plano para assumir a presidência da Casa, propôs como meta aprovar o Orçamento Impositivo. Interessante, Sr. Presidente, é que ele teve o apoio suprapartidário. Ali, independente da posição ideológica, ou ser governo ou oposição, todos foram unânimes em apoiar essa tese que traz ao parlamentar esse grau de independência e, ao mesmo tempo, poder, com o conhecimento que nós temos da realidade de cada município do nosso Estado, atender aquelas maiores carências e dar, pelo menos aos prefeitos que estão vivendo uma situação caótica e calamitosa, uma perspectiva de ter ali o atendimento naquelas áreas mais importantes, seja na área da saúde e da educação, seja na área da infraestrutura, enfim, do setor da agropecuária, aquilo que é, sem dúvida alguma, a tendência da economia daquele município, como também a maior necessidade da sua população. Por que é que venho, então, trazer esse tema para o debate, já que é matéria vencida? A matéria vem para ser promulgada nos próximos dias e muitos estão enaltecendo essa PEC. Da maneira como ela saiu da Câmara dos Deputados, ela é realmente merecedora de aplauso, mas da maneira como ela foi aqui redigida, acrescendo a um tema orçamento impositivo das emendas individuais dos deputados e senadores e vincular a essa emenda constitucional o financiamento da saúde, isso é de uma gravidade que eu acredito que a maioria dos senadores não tem noção do que foi feito. Isto é algo desumano. As pessoas não vão entender como é que o Congresso Nacional, para poder ter a garantia das suas emendas parlamentares, trocou vidas de milhões de brasileiros que hoje, em todas as pesquisas que são feitas, o primeiro clamor que tem é a falta de atendimento na área da saúde. Não são apenas deputados e senadores. Esse projeto é um projeto de iniciativa popular, com mais de 2,3 milhões de assinaturas, pedindo com que, se os municípios são obrigados a repassar 15% da receita corrente bruta, se os estados são obrigados a repassar 12% também da receita corrente bruta, por que a União não é obrigada a repassar 10% da receita corrente bruta? Esse é o clamor nacional. A cada ano que passa, a União investe menos na saúde da população brasileira. Mas nós, senador Reguffi, festejamos em 2000, como médico que sou, e aqui fazer a par do Parlamento, quando nós aprovamos a Emenda Constitucional 29, onde nós definimos os patamares do financiamento de ações em saúde, 15% para os municípios, 12% para o Estado, e a União, nós definiríamos como forma dita a Emenda Constitucional, por lei complementar. Lei complementar, senhor presidente, é maioria absoluta, sim. 41 votos aqui, 257 votos na Câmara. O que é que essa PEC fez aqui no Senado? No Senado, vossas excelências induzidas pelo governo federal, pelo Executivo, lavou as mãos, deu uma de Pôncio Pilatos e repassou a responsabilidade da saúde da população brasileira para os ombros dos senhores senadores da República. Sim, para os ombros dos senhores senadores da República. Por quê? Porque, a partir de agora, passou a ser norma constitucional o que era lei complementar. E a base de cálculo para definir o valor de ações em saúde? Se nós tomarmos como base o ano de 2014, se a PEC já estivesse sido promulgada, entre o parâmetro de hoje, que é o que foi aplicado no ano anterior, reajustado pela variação nominal do PIB, nós tivemos R$ 91 bilhões em área da saúde. Pelo que foi acrescido no Senado Federal, ou seja, R$ 13,2 bilhões da receita corrente líquida, que agora será o parâmetro e que não pode mais ser mudado por lei complementar, só pode ser mudado por emenda constitucional. E agora, ao colocarem 13,2%, com essa mesma base de cálculo, em 2014 nós já teríamos R$ 7 bilhões a menos para a saúde da população brasileira. a menos desafio aqui qualquer um da base do governo ou do próprio governo ou do Ministério da Saúde que venha fazer a contradita, que venha apresentar dados. E os senhores e todos nós precisamos de saber que já na base de cálculo do financiamento da saúde está 50% das emendas dos deputados e senadores. Na base de cálculo do financiamento da saúde, já está aquilo que é luta nossa para 25% dos royalties, para crescer a verba da saúde, que hoje faz parte do piso. Então, aquilo que infelizmente está sendo enoticido por muitos, aquilo que está sendo colocado como um momento de alforria do Congresso Nacional, ela infelizmente vai ser maculada pela maldade em cada vez mais punir a população brasileira, que hoje assiste escândalos aonde só a corrupção na Petrobras, que chega até o momento numa baixa dos ativos daquela empresa de R$ 88 bilhões, é o que se gastou com a saúde de R$ 200 milhões de brasileiros. Para a saúde, não tem dinheiro. Para destruir a Petrobras, para a maior tranquilidade, esse dinheiro aparece. Agora, para completar o raciocínio, senhor presidente, a população brasileira foi às ruas, em junho de 2013, conclamar o quê? Exatamente, saúde mais 10. Esse foi o grande movimento da população. O clamor primeiro de todos aqueles que foram para as ruas, aumentar o financiamento da saúde. Ao invés de aumentarmos o financiamento da saúde, nós diminuímos R$ 7 bilhões. A proposta de iniciativa popular prevê um acréscimo de R$ 45 bilhões em ações de saúde. Nós estamos diminuindo em R$ 7 bilhões. Eu gostaria, senhor presidente, que pudesse até, nesse pronunciamento meu, ter a oportunidade de ser aparteado por alguém para dizer que aquilo tudo que estou trazendo aqui não procede, ou talvez pudesse ser um discurso de oposição. Não é, senhor presidente. Sou médico e exerço a profissão há 40 anos. Conheço da matéria. Sei hoje a situação crítica com que vive o setor da saúde no Brasil e sei a situação calamitosa que está implantada, principalmente no interior desses nossos regiões mais carentes, como o Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, em que ali o cidadão não tem a menor perspectiva de ter um hospital regional e muito menos de poder ser atendido num hospital de referência para ser submetido amanhã a um tratamento à altura para dar a ele uma perspectiva melhor de vida e de saúde. Eu encerro meu pronunciamento dizendo que lutei duramente na Câmara dos Deputados. Infelizmente, não estava lá ontem. Apresentei um destaque de votação em separado para derrubar o acréscimo que foi feito pelo Senado Federal. Infelizmente, na minha ausência, o tema ontem, o texto ontem foi aprovado por uma ampla maioria. Nós teremos aqui a promulgação dessa emenda constitucional. E eu quero ainda trazer mais dados para que naquela data possamos deixar clara à população brasileira que o que estão comemorando neste momento é motivo de inquietação, de preocupação do cidadão que precisa do atendimento do SUS. Se hoje já é calamitoso, com essa nova regra, ele estará, sem dúvida nenhuma, aumentando o número de mortes, de não atendimentos, de sequelas, que, sem dúvida nenhuma, serão reproduzidos nos corredores dos hospitais desse país afora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer. Muito bem.